Você não vai acreditar nisso, mas eu vou lendo, eu vou pensando, eu vou estudando e aí minha cabeça vai abrindo uns leques assim meio louco. Então eu abri uma outra janelinha dos mesmos textos que nós vimos hoje, mas com outras palavras. Você não vai acreditar, mas vai ser lindo aqui agora. Sete lições de Jesus crucificado para toda a nossa vida profissional, pessoal, espiritual e sentimental. Eu vou te relembrar as sete palavras e aí você vai ver de outro ângulo, de uma outra forma. Eu vou te levar a uma outra leitura. Então vamos lá. Lucas 23, 34 Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 43 Em verdade, em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. João 19, 26, 27 Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Mateus 27, 46 Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? João 19, 28 João 19, 28 Tenho sede. João 19, 30 Tudo está consumado. Lucas 23, 46 Pai, Pai, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. As 9 horas da manhã, nós meditamos essas sete palavras. E agora, são sete lições. Já até falei, lições para a vida toda. Para a sua vida pessoal, profissional, sentimental e espiritual. Se você seguir essas sete lições de Jesus na cruz, sua vida não só vai, como já deu certo. Presta atenção, eu vou abrir uma outra janelinha. Esqueço aquele das 9 horas da manhã. É outra janela. É outra visão. Eu precisava terminar de novo com esses mesmos textos, porque eles me fazem enxergar outra realidade. Então, vamos lá. Primeiro texto. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34 Primeira lição. Perdoe. Feche ciclos. Deus, não remoa e não viva do passado. Não celebre as feridas provocadas pelas mágoas ao longo da tua história. Segunda lição. Lucas 23, 43 Em verdade, em verdade, em verdade, eu te digo, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Segunda lição da cruz. Não desperdice as oportunidades que Deus lhe dá. Aquele ladrão aproveitou a única oportunidade e ganhou o céu. Mesmo na cruz, ele foi capaz de recomeçar. Ei, crises, sofrimentos são ótimas oportunidades de mudarmos, reinventarmos, ressignificarmos nossa vida, nossa história, profissional, pessoal, espiritual e sentimental. Terceira lição, para a sexta-feira santa e para a vida. João 19, 26, 28 Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ele confiou a mãe ao discípulo amado, João. Ei, terceira lição. Seja uma pessoa de confiança. Faça o teu melhor. Se alguém te confiou algo no trabalho, faça o melhor. Se alguém te confiou esse encargo na sua profissão, seja ético, faça o melhor. Se você serve a Deus na comunidade, se o sacerdote, o coordenador, sei lá eu quem, te confiou um trabalho, faça o melhor. Seja fiel, e cumpra com zelo, e mostre para aquele que te confiou alguma coisa, que você é responsável e de confiança. Quarta lição, Mateus 27, 46 Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Ore Oração costuma fazer bem, e ela povoa a nossa solidão. Jesus sentiu só, mas orando, sentiu-se habitado. Quer curar a tua solidão? Entre em profunda oração. Fale com Deus. Ele jamais abandonará você. Quinta lição da cruz. João 19, 28 Tenho sede. Seja um profissional, um jovem estudante acadêmico, um casal de namorados, um religioso sedento. Tenha sede no trabalho, sede no relacionamento, sede na fé. Busque a água, que mata tua sede de vida. Sexta lição da cruz. João 19, 30 Tudo está consumado. Persevere, cumpra os seus propósitos. O que você começa, termine. Não seja como aqueles que deixa tudo pelo meio do caminho. Começa três cursos, não termina nenhum. Comece por um. Faça um primeiro, mas faça bem e vá até o fim. Cuidado. Cuidado com a cultura do descartável. Cuidado em jogar fora as coisas essenciais para a tua vida. Seja ético, seja perseverante. Consume e se consuma pelos teus sonhos e por aquilo que você acredita. Sétima lição da cruz. Lucas 23, 46 Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Seja grato, seja uma pessoa grata a Deus. A missão foi dura, mas Deus sabia que você era capaz. A cruz foi pesada, mas Deus sabia que você cumpriria o propósito. Seja grato, não só para quem facilita a vida para você. Seja grato a quem te chama atenção, a quem te coloca até de vez em quando um trabalho mais árduo. Porque essa pessoa está te convencendo que você é capaz. Sim, agradeça em quem acreditou em você. Agradeça em quem colocou fé em você. São as sete lições desta sexta-feira santa. E eu usei os mesmos textos das nove da manhã e não repeti a pregação. E, se você me acompanha há muitos anos, eu nunca tinha pregado desta forma. Portanto, fica a mensagem desta sexta-feira santa para você. Sete lições de Jesus no Calvário. Lições para o tempo todo, para a vida toda. Pessoal, profissional, espiritual e sentimental. É, você achou, padre, não tem mais o que falar e tem, minha gente. Deve fazer uma outra pregação ainda. Mas tá bom. Por hoje, foi bom. Que Deus te guarde. Que Deus te abençoe.